E aí galera, beleza? Estou aqui para mais um vídeo com vocês, e no vídeo de hoje eu estou aqui para mais um episódio da nossa série Construindo uma Cidade 2. E no vídeo de hoje, galera, a gente vai continuar aqui o nosso projeto de fazer a maior rodovia que vocês vão ver aqui no Minecraft, beleza? A rodovia aqui que vai ter 3 mil blocos de comprimento, galera. A gente já começou ela aí nos últimos episódios, a gente fez tudo isso aqui que vocês estão vendo atrás de mim. E hoje a gente vai começar a ligar essa rodovia aqui na outra cidade, beleza? O objetivo é juntar as duas maiores cidades que eu tenho aqui no meu mundo, galera. E é essa daqui, da Evolution City e da Meet City, através dessa rodovia que a gente vai fazer hoje, beleza? E a gente vai começar a interligar elas hoje, mano. Vamos continuar asfaltando aqui a nossa rodovia e tudo mais. Então se vocês estão gostando que está tendo mais episódios de Construindo uma Cidade aqui no canal, já deixe seu like porque o seu like é muito importante. O seu like me mostra que você curte, que você quer mais episódios, que você quer que eu traga cada vez mais aqui essa série pra vocês, beleza? Então deixa o joinha e agora, galera, cheio de enrolação. Bora logo pro vídeo porque hoje a gente vai aqui continuar essa rodovia, galera. Bora lá! Então, pessoal, o que eu vou fazer, mano? Nesse vídeo aqui eu já vou começar interligando aqui os dois lugares, né? Que é o país aí da Evolution City e o país lá da Meet City. Então, eu vou fazer uma demarcação aqui. Vai ser uma linha reta, beleza? Uma linha reta que vai ligar a tela na Meet City, galera. Mano, isso daqui vai demorar demais pra ser feito, mano. Meu Deus, né? Agora a gente tá no 2500, né? 2500 blocos, como vocês podem perceber ali na coordenada ali em cima. A gente tem que ir, galera, até o zero, tá ligado? Porque a Meet City tá perto do zero lá, mano. Então, ainda bem que é em linha reta, a gente não vai precisar fazer curva na nossa rodovia, beleza? Essa é uma notícia boa porque se tivesse que fazer curva, não daria pra usar o barrafio. Porque o barrafio, ele só quebra reto mesmo, né? Só quebra em quadrado, galera. Então, isso foi bom, beleza? Vamos lá, mano. A gente tá em 2000 agora. A gente tem que ir até o fim, galera. Como disse pra vocês, 3000 blocos de comprimento, né? Eita, olha o que eu já achei aqui, mano. Que susto, mano. Achei um jacaré. Achei também a barragem, que até hoje eu não terminei, galera. Foi mal, pessoal, mas ainda não terminei. Aquela parede de terra que vocês estão vendo ali não era pra tá, beleza? Era pra ser uma montanha aquilo ali, galera. De um lado e de outro da barragem era pra ser uma montanha. O que esse jacaré tá fazendo longe da água desse jeito? Eu não sei. Parece que ele se perdeu, né, galera? Eu não vou ajudar ele não, mano. Porque foi ele que se perdeu o outro aí também. Meu Deus, velho. Não pode acontecer isso aqui que aconteceu. Vocês viram, mano? Quase sair da linha reta. E sair da linha reta, mano, vai ser um problema. Tem que refazer, então. Vamos fazer aqui certinho pra não dar errado, beleza, galera? Óbvio, né, Mitch? Fazer certinho pra não dar errado. Eu acho que a rodovia lá não vai atrapalhar muito a nossa floresta, não. Ainda bem, a gente não vai precisar desmatar floresta nenhuma, né? O que a gente vai precisar fazer é tirar algumas dessas árvores, ó. Poucas delas tão no caminho, galera. Só essas daqui, tá ligado? Então vamos tirar elas daqui, galera. Então, beleza, galera. Tive que tirar algumas árvores dali, mano. Mas foram, tipo, poucas, tá ligado? Foi uma, duas, ou três, ou quatro. Só isso, galera. Então vamos continuar aqui, mano. Vamos continuar na reta aqui, beleza? Ainda bem que a gente não precisou destruir a nossa floresta amazônica. A maior floresta que a gente tem aqui na série, né? No nosso mundo. E, inclusive, se você não viu, foi o projeto aí que fez mais sucesso. Eu construí numa cidade de dois, galera. Um dos projetos que fez mais sucesso, que vocês mais gostaram. Vai estar passando o card aí se eu lembrar de colocar o primeiro episódio desse projeto. Beleza, galera? Enquanto isso, o Meet continua aqui na saga de chegar até o bloco zero. A gente já tá no 900, então avançamos, né, galera? Lembrando que isso daqui é só uma reta, mano. Vou ter que fazer pelo menos quatro. E depois disso ainda asfaltar, tá ligado? Então, como vocês puderam perceber, não vai ser algo tão fácil assim, né, galera? Mas, enfim. Sobre a barragem que a gente passou ali, mano. Depois a gente vai ter que dar um jeito ali, mano. Porque eu vou ter que arrumar aquilo ali. Eu ia arrumar com aquelas varinhas que construíam sozinhas, tá ligado? Porém... Eita, cheguei no... Cheguei, mano. Cheguei. Nossa, eu tava conversando com vocês e acabei chegando. Porém, galera. Eu ia gravar... Calma aí que agora... Agora que chegou, peraí que eu buguei, galera. Eu ia fazer o seguinte, mano. Eu ia gravar pra vocês terminando a barragem lá. Mas a minha... A varinha constrói sozinha. Ela não tá funcionando, galera. Por isso que eu não usei, beleza? Depois eu vou ter que fazer manualmente mesmo naquela barragem. Como vocês estão percebendo, pela primeira vez aqui no Consul numa Cidade 2, voltamos para a Mid City, galera. Inclusive, se vocês quiserem que eu volte a trabalhar aqui na Mid City, deixem nos comentários, cara. Que aí eu posso fazer mais projetos por aqui. Eu sei que tem muita gente que tem saudade dessa cidade. E, mano, sim. Ela continua aqui do jeitinho de quando a gente saiu, tá ligado? Eu nunca tinha voltado pra cá, galera. Desde que a gente começou a segunda temporada, não tinha voltado pra cá. Saudade dessa cidade, galera. Olha como é que ela é grande, mano. Com certeza, a maior metrópole que eu já fiz aqui no Minecraft. As melhores construções estão aqui também, galera. Mano, muito legal mesmo. Olha só. Nossa, galera. Essa ponte aqui foi incrível, mano. Nossa. Tanta coisa que a gente já fez aqui nessa cidade que é brincadeira, hein, mano. Olha só essa prefeitura, mano. Olha que construção bonita, cara. Muito da hora. Muito da hora mesmo. Só construção colossal, gigante, bonita. E isso tudo graças a mim que gravei os vídeos. E a vocês que assistiram, né? Porque se não tivesse ninguém pra assistir, não ia dar certo, né, galera? Nossa. Voltar aqui depois de tanto tempo foi muito da hora. Mas agora a gente precisa continuar construindo, né, galera? Já fizemos ali, então, uma ligação. Tem essa linha agora que vai ligar a Mid City até a Evolution City, beleza, galera? A nova cidade até a cidade antiga. Mas agora a gente precisa fazer uma curva aqui. Porque como vocês perceberam, olha o que aconteceu, mano. Essa linha reta não tá 100% certa. Então vai ter que ligar aquela rodoviazinha. Dá nem pra comparar, né, galera? Essa rodovia aqui da Mid City com a rodovia da Evolution, né, mano? A Evolution é uma rodovia gigante, mano. Uma rodovia que eu já fiz aqui no Minecraft. Vai ter que fazer uma curva cabulosa aqui, galera. Que vai passar por trás do shopping, por trás da cidade e vai ligar ali, beleza? Depois eu vou ver como é que eu faço isso. Mas agora a gente vai ter que fazer todo o caminho de volta. Porque como eu disse pra vocês, não é só uma linha que eu tenho que fazer. Então pelo menos quatro. Pra eu poder ter a base pra começar a asfaltar no barra-fio, tá ligado? Eu fico pensando se eu tivesse que fazer bloquinho por bloquinho. Aí ia ser complicado, galera. Enquanto eu vou indo aqui, de volta lá pra Evolution City. Se você tá assistindo o vídeo até agora, aproveita e se inscreva no canal. Você é muito bem-vindo ou bem-vinda. Aqui tem vídeo todos os dias pra você, beleza? Que você não fica sem conteúdo. Então já se inscreve pra não perder os próximos episódios da série aqui. Porque tem muito projeto legal vindo por aí. E se você quer ver como que vai ficar esse projeto aqui da rodovia pronto, já se inscreve pra não perder mais nenhum vídeo que eu trouxer pra vocês, beleza? Se inscreve aí pra virar um mito ou uma mita. Você é muito bem-vindo ou bem-vinda na família dos mitos. Aqui você não fica sem conteúdo, pois tem vídeo todos os dias pra você, beleza? Então já se inscreve aí. Acabei vendo aqui, ó, que faltou uma arvorezinha, mano. Por causa que ela tinha um bloquinho de madeira, ela acabou não sumindo, né? Agora vamos voltar. O problema são esses bichos aqui, né? Que vão ficar... Como a gente tá perto da Amazônia, tem muito bicho, galera. Tem onça, tem papagaio, tem tudo, mano. Então, esses bichos, como por exemplo esse jacaré, ele não pode ficar no meio da rodovia, né? Você tá passando de carro, do nada você atropela um jacaré. Ou você é mordido por um jacaré, né? Das duas formas seria bem ruim. Então isso não pode acontecer, galera. Vou ver o que eu faço, mano. Pra isso não ocorrer, beleza, pessoal? Vou voltar lá agora. Pronto, galera. Voltei aqui, mano. E eu quero dizer pra vocês que eu acho muito louco isso aqui que a gente tá fazendo. E basicamente unir as duas cidades, mano. Unir dois universos, né? Da primeira temporada com a segunda, galera. Isso daqui tá muito da hora, velho. Eu tô gostando bastante. E agora eu vou fazer diferente, mano. A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui. Vou contar quantos blocos tem desse aqui até o outro. Tá ligado? Até o outro lado aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui e aqui, galera. E na base do barrafio, dessa vez, eu vou fazer essa parte de quebrar o bloco. Já no barrafio, tá ligado? Seria muito da hora se eu pegasse essa coordenada aqui e a coordenada lá do bloco lá na mid-seat. E já preenchesse tudo com esse bloco preto aqui, tá ligado? Seria muito fácil, galera. Mas não é assim, né? Vocês sabem que tem um limite. O barrafio só vai até 32 mil blocos. Então, por isso, eu primeiro tenho que quebrar. Depois eu vou fazer algumas divisões aqui, né? E depois ir preenchendo cada um desses quadrados que eu for fazer, mano. Então, agora sim, galera. Como vocês estão percebendo, já tô perto da mid-seat aqui. Trouxe um pouco mais pra trás essa rodovia. Porque, como eu disse pra vocês, alguma coisa vai ter que acontecer aqui, mano. Ou eu vou fazer um pedágio, diminuir ela. Depois fazer uma curva. Algo assim, tá ligado? Eu tenho que fazer uma curva pra conectar ali. Lembra que eu disse pra vocês que eu ia contar quantos blocos que tinha? Então, tem 22 blocos dali até ali, beleza? Não contando esses blocos aqui da borda. Se for contar, tem 24, galera. As duas pistas são iguais. Então, essa daqui também tem 24 blocos, beleza? Então, agora eu já fiz essa demarcação. Agora a gente tem que voltar até lá atrás. A minha ideia era fazer isso aqui no barrafio, igual eu disse pra vocês. Mas como eu já tenho que voltar pra ver qual é a coordenada. Então, eu já volto quebrando mesmo. Tá no mesmo, tá ligado? Vai ser a mesma velocidade. Não vai demorar mais, nem menos por causa disso. Então, vamos lá, galera. Vou quebrando aqui na mão mesmo. E aí, a gente já faz isso certinho, beleza, galera? Ó, mas antes, vou fazer o seguinte. Vamos ser mais esperto, galera. Isso daqui a gente vai ter que fazer na mão mesmo. Só que, aquele que a gente acabou de voltar... Cadê ele, mano? Nossa, tá tão longe que não chega, velho. A gente tem que pegar essa coordenada aqui, então. 96, 3, 540. Vou ter que escrever em algum lugar, galera. Aí, quando a gente chegar lá do outro lado, aí sim dá pra fazer essa linha no barrafio aqui, beleza? Sobre aqui, galera, eu tava pensando, mano, de fazer tipo isso daqui, ó. Umas barreiras de ferro, assim, ó. Eu acho que os bichos não conseguem pular por cima dela, tá ligado? É, peraí, peraí. Eles conseguem? Bom, se eles conseguirem, então não vai dar pra colocar essa barreira de ferro, mano. Tem que fazer o teste, né? Mas alguma coisa que não deixe eles passarem pra rodovia, tá ligado? Como aquele jabuti tá andando ali. Ele não poderia estar andando ali, tá ligado? Fazer alguma coisa com que eles não passem, galera. Isso vai ser muito bom. Tipo, essa barreira de ferro que eu coloquei. Pra não ter bicho no meio da rodovia, né? Não vai impedir 100%, mas vai impedir um pouco aí dos bichos não ficarem aqui igual eles estão no meio da rodovia, né, galera? Mas é isso, velho. Eu vou continuar por aqui. Pronto, então como vocês estão percebendo, consegui, galera. E agora a gente precisa separar isso daqui em alguns blocos, beleza? Em alguns retângulos, galera. Porque são 3 mil blocos de distância, né? E eu fiz algumas contas aqui e provavelmente tem uns 300 mil blocos colocados. Que a gente vai ter que colocar, tá ligado? Ou até mais, galera. Porque são 3 mil blocos de comprimento. Mas vocês estão percebendo que cada pista aqui tem 24 blocos cada uma, tá ligado? Então são mais de 300 mil, velho. Que a gente vai ter que colocar, né, galera? Ainda bem que é no barra-fio que é no comando. Mas enfim, mano. Se eu separar ela aí em alguns retângulos, igual eu disse pra vocês, pra ficar um pouco mais fácil de fazer o barra-fio. Se você quer adquirir as mesmas blusas e camisetas que um Mitty utiliza nos vídeos, sempre aparece pra vocês aí todas as estampas abaixo dos vídeos. E também, eu sempre deixo o link na descrição. É o segundo link da descrição, beleza? Então corre lá pra você poder ver, porque, mano, tem muitas estampas legais. Tem estampa de Creeper, tem estampa do The End, estampa de cidade, galera, da Mitty City. Essa cidade aqui, ó, gigante. É a cidade mais gigante que eu tive aqui no Minecraft. Tem estampa dela também lá na loja do Mitty. Então, dá uma olhada lá, galera, pra você poder apoiar o canal e ainda se vestir com estilo, tá ligado? Nesse vídeo, eu tô aqui com uma das blusas da loja do Mitty, galera. Essa daqui, ó, da Diamond Mitty, beleza? Essa daqui é o logo do canal, é um diamantezinho escrito Mitty embaixo. Então, também tem essa mais simples, tá ligado? Pra quem gosta de estampa mais simples, tem. Pra quem gosta de estampa mais elaborada, também tem. Então, corre lá pra você ver, beleza, galera? Eu não vou contar, tá ligado? Mas eu vou começar a separar aqui em alguns retângulos. Por exemplo, aqui, ó, eu já quebro, tá ligado? Aí eu vou aqui do outro lado e quebro também. E é isso aqui que eu vou ter que fazer durante todo o percurso, galera, ó. Agora eu acho que dá pra vocês entenderem o que eu tava falando, né, mano? Ó, vocês tão vendo aqui, retângulo, né? Aí eu vou vir ali, vou fazer mais um retângulo. Aí eu vou na frente e faço mais um retângulo. Isso pra ficar mais simples da gente fazer o barrafio. Meu Deus, véi. Pra fazer o barrafio nisso daqui, vai ter que decorar muitos números. Eu tentei chamar alguém aqui pra me ajudar nesse vídeo, galera. Eu não tenho que fazer tudo sozinho, tá ligado? Mas, infelizmente, não consegui a participação de ninguém pra esse vídeo, galera. Então, eu acho que no próximo eu vou tentar a participação de alguma pessoa aqui pra me ajudar, beleza? Eu faço uma das pistas aqui da rodovia, a pessoa faz a outra. Tem que ser alguém que saiba de barrafio, galera. Então eu vou trazer alguém aí, beleza? Vem pra ter mais participação na série, galera. Ó, acho que eu vou vir aqui fazer mais um. E é isso que a gente vai ter que fazer até lá na frente, beleza? Vou cortar o vídeo porque isso aqui é meio repetitivo. Meio não, né? É muito repetitivo. Vou cortar aqui e daqui a pouco eu volto com vocês. Mostrar como é que ficou isso daqui. E pra começar a asfaltar a rodovia, beleza, galera? Então, é o seguinte, galera. Como vocês estão percebendo, eu já fiz até chegar aqui no Evolution City todos os retângulos que eram necessários, mano. Eu fiz muitos. Muitos e muitos e muitos mesmo, galera. Olha só, mano. Se for andando aqui pra frente, tem muitas dessas demarcações aqui. E cada uma delas vai ser um barrafio que eu vou ter que fazer, tá ligado? Um comando de barrafio que eu vou ter que fazer. Cada uma delas, galera. Cada uma dessas demarcações que vocês estão vendo. Essa foi a forma mais inteligente e mais rápida que eu achei de fazer a rodovia. Então, vai ter que ser assim mesmo, galera. Agora, a gente vai fazer o seguinte, mano. Esse primeiro retângulo eu vou fazer junto com vocês agora, beleza? Então, a gente vai pegar essa coordenada daqui, ó. 97, 3, 27, 98. A gente vem aqui, ó, nesse bloco. Aí, a gente escreve. Afio 97, 3. Aí, a gente escreve 27, 98. A gente viu lá, beleza, galera? Coloca três tiozinhos pra significar a coordenada atual. E agora, a gente vai escrever Lulied Asphalt. Isso aqui vocês já tinham visto nos episódios anteriores da rodovia, né, galera? E aí, a gente escreve Asphalt dessa maneira. Pronto. É isso daqui que a gente vai ter que fazer várias e várias repetidas vezes até chegar lá do outro lado, beleza, galera? Vou fazer aqui nessa segunda pista também. Vamos pegar essa outra coordenada aqui, galera. 65, 3, 27, 98. Agora, a gente escreve, barra fio, 65, 3, 27, 98. Eu acho que era 65, galera. Mara que não seja 67. Aí, a gente escreve Lulied Asphalt. Foi. Então, é isso, galera. Deu certo. É isso daqui que vai ter que ser feito várias e várias vezes até a gente terminar a rodovia, beleza? Então, hoje a gente já deu uma boa adiantada aqui no nosso projeto, né, galera? Agora sim, parece que esse projeto tá real. Tá realmente possível de fazer, tá ligado? Porque antes, mano, quando a gente começou, tava bem, assim... Era um projeto muito, muito, muito grande que não dava pra ver, assim, um fim, tá ligado? Mas agora dá pra ver que dá pra fazer, galera. Só ir fazendo aos pouquinhos. Por isso que eu tô separando em vários episódios, ok? Então, se você quer aprender a construir cidades igual as minhas aqui, igual a Evolution City, igual a Meeting City que eu já mostrei pra vocês nesse vídeo também, Clica no primeiro link da descrição que eu vou te ensinar a construir como profissional aqui no Minecraft, a decorar como profissional aqui no Minecraft. Vou te passar todas as minhas dicas técnicas que eu adquiri nesses últimos seis anos aqui construindo dentro do jogo. E vou te ensinar a ganhar dinheiro com a sua cidade aqui dentro do jogo, beleza? Com as suas construções, com os seus mapas. Então, já clica no primeiro link da descrição se você ficou interessado, beleza? Então é isso. Vou deixando esse vídeo por aqui. Só não se esqueça, Jesus te ama, fique com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui! Essa rodovia vai ficar incrível. Fui!